Flávio, o Brasil ainda tem desigualdades. Como mudar isso? Olha, a resposta é avançar mais e pôr em prática um projeto nacional de desenvolvimento do PCdoB. A gente precisa fazer reformas, ter mais igualdade, crescer com justiça social. São esses valores que estão na alma do PCdoB. São propostas viáveis para que os avanços cheguem em cada estado, em cada cidade, na casa de todos os brasileiros, na sua casa. Aplausos